Fala meu cachorro, então se você entrou nesse vídeo é porque você tem a real certeza que o seu cachorro é burro, que o seu cachorro não aprende nada, que o seu cachorro não consegue fazer nada, que você pede as coisas pra ele e ele não sabe o que fazer, né? Então eu tenho a real certeza que você está completamente errado e eu vou te provar. Existe um grande estudo de comportamentalista que foi feito com ratos, né? E que pode ser aplicado a humanos e que pode ser aplicado a cães e que pode ser aplicado a qualquer animal. O que acontece é o seguinte, o animal que fica em um ambiente pobre, o que seria um ambiente pobre? Um ambiente onde não tem nada pra fazer, onde ele não tem nenhum tipo de atividade, onde ele não tem nenhum tipo de deslocamento, onde ele só tem aquela relação de entra, sai, deita, cobre, entra, sai, deita, cobre. O animal que vive em um ambiente pobre e que permanece nesse ambiente pobre, sem dúvidas, ele é um animal que tem menos, que tem um neurônio menos desenvolvido. Diferente de um animal que vive em um ambiente rico. Quando eu falo um ambiente rico, eu não estou querendo dizer um ambiente rico de grana, ok? É um ambiente rico. Rico do quê? Rico de estímulos, rico de brincadeiras, rico de deslocamentos, rico de sobe, de desce, de tem que fazer isso, de tem que fazer aquilo. Um ambiente rico, cheio de estimulações. E seja ela qual for, seja estimulações físicas, seja ela estimulações mentais, seja ela estimulações alimentares, seja ela diversos tipos de estimulações. Um animal que vive dentro de um ambiente como esse, automaticamente ele tem um neurônio mais desenvolvido. Por quê? Porque ele viu mais coisas, ele aprendeu mais coisas. E isso impacta diretamente com a socialização de um possível cão. Se você pensa que o seu cão é burro, é porque provavelmente ele está vivendo em um ambiente pobre. Ou até mesmo está em um ambiente que é rico, mas ele não está tendo estimulação para brincar com esse, para interagir com esse ambiente rico. Agora se você virar para mim e falar assim, Rafa, meu ambiente é super rico, o meu cachorro faz, fazia isso, e de uns tempos para cá ele parou de fazer. O que está acontecendo é o seguinte, o seu cachorro, ele já descobriu tudo o que tem naquele local, ele já sabe tudo o que vai acontecer, ele já tem tudo o que vai acontecer. Então ele já fala assim, ah, vou ter que fazer isso de novo? Que saco, já sei como fazer isso. O que você precisa fazer, se você já tem um ambiente rico, é mudar as interações, é mudar as coisas de lugar, é trocar as móveis, trocar os brinquedos, trocar as estimulações, trocar as coisas que você vai fazer com o seu cachorro. Assim você vai sempre manter o seu cão com o neurônio desenvolvido, e sempre desenvolvendo, e consequentemente tendo, enfim, um cão inteligente. Para você que pensa que tem um cão burro, não é a questão de ser burro, é só uma falta de interação, é só uma falta de estimulação. Se você voltar, se você começar a estimular o seu cão, você vai começar a entender que o neurônio dele começa a se desenvolver e automaticamente ele fica mais esperto. Se você achava que o seu cachorro é burro, conta aqui embaixo alguma coisa que ele fez que você fala, putz, Rafa, o meu cachorro é burro mesmo e ele fez isso. Eu vou tentar responder o máximo possível. Comenta aqui embaixo. Curte o vídeo também, né? E não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Além disso, não esquece de ligar o sininho para badalar. Toda vez que o sininho badalar, é porque tem um conteúdo novo aqui para você. Uma outra coisa, eu tenho um conteúdo exclusivo, exclusivo mesmo, que não está no Facebook, não está no Instagram, não está aqui no YouTube. É um conteúdo só para quem está realmente afim de aprender. O que você precisa fazer? Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link, você clica nesse link, e esse link vai te direcionar a uma página que você vai se inscrever para receber esse conteúdo. Beleza? Quer seguir o meu dia a dia? Faz o seguinte, rafaleche.doglion no Instagram e no Facebook. Lá você vai acompanhar o meu dia a dia com os meus cães e a minha vida. Vai ver eu lá com a Scully, com os meus cães no sítio, com os meus cães passeando e tudo mais. Tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.